E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer aqui, mano, o primeiro motovlog com a minha moto nova. Isso mesmo, galera, o primeiro motovlog com a minha nova CB1000. A moto que entrou aqui em comemoração aos 12 milhões de inscritos. Uma moto que acabou ficando um tempinho fora de casa por conta de algumas modificações que eu fiz no escape e no motor dela. Ela passou mais ou menos, mano, um mês e pouco fora aqui de casa. E nesse tempo, mano, o canal, mano, foi voando, tá ligado? Foi voando, 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 que eu acabei nem conseguindo fazer um motovlog decente com ela ainda pra vocês. E hoje, mano, vai ser o primeiro, velho. Cês tão vendo aqui que a gente tá dando de cara logo com a minha CB1000. É uma CB1000 2020, daquele estilo Neo Sports Café, né? A nova CB1000. E, mano, essa moto aqui, ela tá muito louca, tá ligado? Ela tá muito louca porque eu tinha mandado ela pra fazer o escape lá com a G-Scape Oficial. E olha o escapão que tá nela, pra vocês terem uma ideia, mano. Escapão nervoso, mano. Escapão brabo demais mesmo, mano. E nesse tempo que tava fazendo o escape, o Paulinho, que é o meu mecânico, que é um dos melhores mecânicos do Brasil de corrida, remapeou a moto escondido de mim. O Paulinho é o vigarista, mano. Ele remapeou a moto escondido de mim. Mas isso, eu acho que não é um motivo nem pra ficar bravo, né? Eu acho que o sonho de qualquer um é que o Paulinho remapeie a moto escondido. Porque o Paulinho, mano, manja muito. E, galera, a motoca, mano, virou um leão, tá ligado? Virou um leãozão, na verdade, né? Eu tô tentando arrumar o nome pra ela ainda. É Pérola Negra, Milva Negra, é Bebemil, é Negona Mil. Mano, o pessoal mandou algumas votações de nomes pra mim lá no meu Instagram, que é esse daqui, ó. Me segue lá no Instagram. E eu tô bem curioso em arrumar um nome pra ela ainda. O lance hoje é que a gente vai fazer o primeiro motovlog com ela. E eu vou mostrar pra vocês o jeito que a motoca tá. Porque quando eu tirei ela lá da oficina do Paulinho, com esse escape, eu não cheguei a fazer um motovlogzão com ela. E hoje, mano, eu vou fazer, tá ligado? Ó, vou dar uma ligadinha pra vocês verem. Onde que é a chave dela? É bem aqui, mano. O painel dela, todo digital. Mano, essa moto é um tesão, tá ligado? Um tesão. Vamos ligar ela aqui pra vocês verem. Olha isso, mano. Olha isso. Ó o vento que bate, mano. Ó o vento que sai do escape, galera. Mano, sai muito o vento, velho. A motoca realmente é invocada. Nesse momento aqui, eu tô saindo aqui de casa. Vamos dar uma causadinha com ela. Vamos fazer esse primeiro rolê. Enquanto isso, já vai se inscrevendo no canal. Deixa no likeão, que me ajuda demais. E, moleque, rumo aos 13 milhões de inscritos. Vai ter carro novo em 13 milhões. Então compartilha o canal pra todo mundo. Manda pros seus amigos se inscreverem. Manda pra sua família. Manda pra geral. Porque em 13 milhões vai ter uma nave nova aqui. Não vai ser moto, não. Vai ser um carro, mano. Então, gente, eu tô muito ansioso pra esse dia chegar. Agora, velho. Vamos pegar a braba. Ó o tipão dela, mano. Cê é louco, filho. E partiu fazer o primeiro motovlog de CB1000. Partiu, não. Ó, rapaziada. Mano, o motor aqui tá muito forte. Controle de tração tá ligado, tá ligado? Acho que é melhor assim. Aqui, ó. Cês tão vendo? Cês tão vendo que ela, mano? Tá um leão, tá ligado? Tá um leão. Ó, desligar esse controle de tração aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tem que mudar aqui o modo. Vou colocar aqui no modo... Qual o modo que eu coloco aqui? Ô, caramba. Olha lá. Tem que mudar lá em cima. Aí, vou colocar no modo user. E a gente vai desabilitar o controle de tração apertando esse botãozinho aqui em cima. Ai, ai, ai. Agora vai virar o negócio. Olha isso. Primeiro motovlog de CB1000. Merece seu like, hein, mano? Merece muito seu like. Deixa eu lacrar todos os bolsos aqui. Porque senão eu vou perder tudo que eu tenho nos bolsos, mano. Olha isso, tiozão. Olha isso. Não, pega. Nossa senhora. Moleque. Cê é louco, tio. Que moto louca que ficou, hein, mano? Será que ficou louco ou não? Será que ficou louco ou não? Mano, tá muito... Mano do céu. CB1000, tá outra pegada, velho. Aí, tá com 145 cavalos na roda, galera. 145 cavalos na roda. Vocês acham que tá forte? Tá, não. Ó. O acelerador de segunda. Se tomar cuidado, o negócio deixa você pra trás, mano. O motoca tá invocada demais, mano. Invocadona demais mesmo, tá ligado? Uma chicadinha. Tá, pega. Eita, pega, mano. Tá, pega, mano. Tá muito braba, mano. A opinião de vocês aí? Deixa nos comentários aí. Vocês acham que tá forte? Vocês acham que é a moto mais forte que eu já tive? Eu acho que talvez, viu? Eu acho que as chances são grandes, hein, galera. Ó o pipoco. Tá com pops and the bangs. Ó. Não sei se dá pra ouvir, ó. O pipoqueiro. Nossa senhora, filho. Esquece. Esquece. O que que é? Você bebeu do Mike 021, hein, mano. Mano, tá muito braba, velho. Tá muito braba, mano. Você acelerou, ela tá subindo. Tá ligado? Tá um bagunço surreal, mano. Tá um bagunço surreal, mano. Você tá maluco. Você tá maluco, hein, filho. Agora que eu tô mais no top dela. Por isso que eu deixei pra gravar esse primeiro motovlog aqui agora, né, mano. Porque eu já tô mais com as moral dela neste momento, né. Agora que eu conheci melhor a moto. Então, mano, primeiro motovlog oficial aí de CB1000. Moleque, você acelerou o bagulho e sai pinando, tio. Melango, parece aqueles cavalos de rodeio, mano. Ó a pipoqueira. Tá maluco, velho. O negócio tá muito invocado, mano. Tá do mal mesmo a motoca, mano. A motoca tá sinistra, tio. Sinistrona, mano. Não tem nem o que falar, mano. Não tem nem o que falar. Vou te falar bem a verdade, galera. Dá um pouco de medo dela, mano. Dá um pouco de medo, tá ligado? Porque ela tá muito braba, mano. Tá muito braba, tio. Você tá maluco, é? Olha, chegou a distracionar na faixa. Queimou a faixa. Fez burnout. Fez burnout na faixa. Moleque, o bagulho fez burnout na faixa, mano. Fez um burnout na faixa. Você tá maluco, é? Você tá doido, hein, mano? Fazer iFood com isso aqui. Quero ver atrasar o rango, hein? Quero ver atrasar o rango, hein, pai? Você é doido? Quero ver atrasar o rango com isso aqui, mano. O rango não atrasa. Isso eu garanto. Olha, levantando. Estourando tudo, escapa. Tá maluco? Tá braba demais, parceiro? Tá braba demais, você tá maluco? O bagulho tá deslocado, mano. Eita, pega! Você é louco, rapaziada. Chega a arrepiar, mano. Chega a arrepiar. Chega a arrepiar, mano. Motoca zera. Tá ligado? Vamos ver com quantos km ela tá. Vamos ver com quantos km ela tá, mano. Cadê, cadê, cadê? Aí, ali, ali. Tá com 600 km. 600 km, mano. Eu tô pensando em, talvez, sortear essa moto lá no meu Instagram. Se o sorteio do iPhone 11 ou 12 que eu vou fazer bombar. O que vocês acham? Então, corre no meu Instagram. Pra vocês participarem do sorteio do iPhone. E se vocês, geral, aí, participarem do sorteio do iPhone, vai ter da CB1000. Tá? Vai ter da CB1000. Então, mano. Corre lá. Corre lá. Corre lá. A frente dá uma balançada, mano. Isso que dá medo nela, mano. Preciso de um amortecedor de direção pra ela. Até porque se eu rolar esse bagulho de sorteio, eu não quero que quem pega ela, caia com ela, mano. Porque ela tá muito forte, mano. Tá muito forte. Tá esquisito o negócio, mano. Eu tô zoando, não. Tá esquisito, galera. Quem tem CB1000, tá ligado que o bagulho tá diferente. Por exemplo, que o Bruno Garcia andou nela. O Bruno Garcia tem uma CB1000. E, mano, ele estranhou, velho. Ele falou, Mike, o bagulho tá sinistro mesmo, velho. 145 na roda, galera. Na roda, na roda. Olha aí, ó. Tá pego. Tá pipanco. O bagulho tá bravo. Tá diferente a pegada, ó. O negócio tá sinistrão, mano. Sério mesmo. Tá normal essa moto, não, mano. O bagulho tá alto nível, mano. Você é doido, fião. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Não dá pra esticar no máximo sem ela empinar. Se virar a mão, ela empina. Nossa senhora. Tá estralando muito, parça. Tá estralando muito. Opa! Errou! Caiu o neutro. Caiu o neutro aqui. Caiu o neutro no bagulho, hein, mano. E aí? Tá aprovada, rapaziada? Tá aprovada? O que vocês acham? Tá aprovadinha? Minha BB1000 preta? Não sei o nome que eu vou dar pra ela. Vocês vão me ajudar. Vai dar um nome pra ela, tá ligado? Um nome pra CB1000. Minha BB1000, no caso, né, mano? Você é BB1000? Nossa senhora! Você tá doido, fião. O bagulho tá invocadão, mano. Tá invocadão, meu barça. Aí! Quer voar o trem, mano? Ela quer pular. Ela tá doida. Essa moça tá louca. A moça tá louca! Moça tá louca! O bagulho tá sinistro. Mano do céu! Aí eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dela desse jeito. Mano, tá aprovado? Vou ensinar esse vídeo por aqui. Já vão deixando o likeão. Se inscrevendo aí. O ronco dela não tem nem o que falar, né, mano? Tá sinistro mesmo. Tá surreal. Olha! E ela quer jogar a traseira. Ela quer empinar. Mano, tá muito top, mano. Tá muito top. Deixa aqui nos comentários. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Passa no meu site, que tá aqui. No primeiro link da descrição. Bom, talvez o borrachão aqui. Então. Nunca vi ele na vida, viu? Corvette se foi, né? Bom, é vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Fui!